Bem-vindo a mais um Agenda Política, um programa que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco, o cientista político Ricardo Caldas, professor da Universidade de Brasília. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política no Brasil e no exterior. A regulamentação do uso da internet no Brasil, também conhecida como marco civil, continua sendo notícia nos principais jornais do país. A Agência Brasil trouxe a seguinte manchete. Internet mundial pode ser influenciada pela proposta brasileira, diz ICAN. A ICAN é a sigla, em inglês, da entidade responsável pela coordenação mundial da rede, a corporação da internet para atribuição de nomes e números. Professor, o que significa essa regulamentação da internet? A ideia é justamente estabelecer limites, parâmetros do que pode ser feito, o que não pode ser feito, de que maneira conflitos podem gerar processos judiciais, onde vai o direito de resposta. São coisas que já existem na imprensa escrita e na televisionada, mas que não existem ainda na internet por ser justamente uma linha nova, vamos dizer, de comunicação. Então, essa linha ainda padece de algumas regulamentações. Inclusive, no Brasil, só para puxar para o nosso assunto, uma discussão que já está se repetindo e que é importante, é a questão do horário eleitoral, se ele se aplica ou não à internet. Então, esse é um dos assuntos, por exemplo, que não tem regulamentação. Há os que defendem que não haja regulamentação, ou seja, os candidatos poderiam ir para a internet, fazer campanha, apresentar propostas independentes de prazos, como acontece na televisão e nos jornais, e há outros que dizem que a internet tem que seguir o mesmo padrão da televisão e dos jornais. Agora, essa proposta que está sendo feita, inclusive, é uma proposta internacional, quer dizer, seria uma regulamentação internacional. O Brasil está, na verdade, fazendo uma proposta, quer dizer, ele está fazendo essa proposta lá fora, para, de uma certa forma, regimentar outros países que estejam de acordo para criar, talvez, uma proposta mais ampla na ONU, ou uma proposta mais ampla num fórum internacional? Desde o início, o Brasil sempre foi muito atuante nessa questão da internet, e cabe lembrar que no Brasil, quando ela chegou, ela foi muito regulamentada, inclusive levou um tempinho para ela sair do âmbito estatal para chegar no âmbito privado. Então, a ideia inicial era que ela ficasse bem sob controle governamental, que, claro, que não foi possível e que hoje está bem mais acessível. A preocupação do governo, no entanto, no momento, é a questão da privacidade. Em função, até, desses atos de espionagem, o Brasil conseguiu um aliado de peso, que é a Alemanha, então, eles juntos vão traçar uma legislação que, justamente, garanta aos usuários da internet a privacidade, como ela existe no telefone, tanto no telefone fixo, quanto no telefone celular, mas que isso ainda não está claro também, não está codificado no que se trata de internet. A gente não pode confundir regulamentação da internet com controle da internet, são coisas diferentes. Exatamente, totalmente. Só quem controla a internet são países totalitários, como Cuba, Coreia do Norte, China, etc. O que países democráticos podem fazer e devem é aquelas pessoas que são suspeitas, que há indícios fortes de que estejam em uma organização terrorista ou que atente contra as democracias, essas pessoas podem vir a ser e são acompanhadas. Se conta isso, não há a menor dúvida, tanto por telefone quanto também pela internet. Isso aí faz parte do trabalho dos órgãos de inteligência. Bom, e na semana passada, a imprensa repercutiu algumas articulações em torno das eleições de 2014. A coluna do jornalista Valdo Cruz, da Folha de São Paulo, trouxe a seguinte manchete, Ritmo Frenético. Nessa reportagem, ele informa que a presidente Dilma Rousseff tem se dedicado tanto a eventos de cunho eleitoral, de segunda a sexta, que foi obrigada a convocar a equipe dela para trabalhar no sábado, feriado, dia de finais. Professor, de que forma esse empenho eleitoral acaba atrapalhando a própria administração do governo? Quer dizer, isso já aconteceu em outros governos, parece que está acontecendo de novo. É, veja bem, é muito difícil separar o presidente da República administrador do candidato à reeleição. Então, não dá para cortar em dois e dizer daqui até aqui é o presidente atuando, daqui até aqui é o candidato já em pré-campanha. Então, é claro que a presidente Dilma, até provavelmente animada pela recuperação que ela teve nas pesquisas, ela está querendo consolidar esse momento favorável a ela, um momento de repique, que ela tinha caído bastante nas intenções de voto e agora se recuperou. Então, ela quer aproveitar esse momento para tentar consolidar essa vantagem e chegar no ano que vem em uma posição mais estável. Talvez ela gostaria, provavelmente, talvez alguma coisa em torno de 40% das intenções de voto. Se ela vai conseguir isso, não sei. O fato é que ela está adotada em uma posição ainda mais autocrática e o que é interessante, Antônio, é que agora ela concentrou em duas ou três áreas que ela acredita que dá um retorno maior, como a área de infraestrutura e a área social e ela está cobrando dos ministros resultados práticos. Até porque a crítica da oposição tem sido essa, quer dizer, a marca do governo Dilma é a falta de gestão, quer dizer, a falta de uma organização do trabalho de administrar a realização das obras, de terminar essas obras, de entregar essas obras e talvez ela esteja tentando exatamente contra-atacar essa questão. Aí eu diria que são vários desafios simultaneamente. Primeiro que o tamanho das obras que a gente está discutindo são obras gigantescas. Algumas delas não tiveram interessados por falhas no edital, por exemplo, do Trembala, Rio São Paulo, que eu acho que é uma obra antiga que já até passou do tempo. A gente já podia estar com um Trembala desafogando um pouco a ponte aérea Rio São Paulo. Só para dar um exemplo, nós tivemos aquele edital no Espírito Santo que também não houve candidatos por problemas de elaboração que foram mencionados antes. E outra questão que é importante, que a gente tem que mencionar, não pode deixar de mencionar, é a questão do número de ministérios ou secretarias com estados de ministério, que agora foram criadas mais algumas, nós já estamos com quase 40. Então, realmente, é difícil administrar 40 ministros. No último sábado, a presidente reuniu aqui, essa que a gente comentou agora do dia de finados, ela reuniu aqui 15 ministros. Mas é justamente esse o ponto que eu estou mencionando. Já era uma seleção. Então, ela já fez uma peneira naqueles que ela tem condições de chamar atenção, vamos dizer assim, e que ela quer ver resultados mais rápidos. E, é claro, não é coincidência, também não vamos ser ingênuos, esses ministros que ela chamou são justamente aqueles que ela espera que deem um resultado eleitoral maior no ano que vem. E são os temas mais sensíveis, como na área social, Bolsa Família, e a questão das estradas. As estradas aqui, cá entre nós, eu tenho minhas dúvidas até que ponto elas tenham realmente um potencial eleitoral. Eu acho que isso aí é meio discutível. Agora, quanto à política social e às bolsas, eu não tenho a menor dúvida de que o potencial eleitoral delas é quase infinito. Eu li uma pesquisa semana passada dizendo que os dois temas mais, digamos, bem avaliados no governo Dilma são o programa Minha Casa Minha Vida e o programa Mais Médicos. E que esses programas ganhariam uma certa ampliação no ano eleitoral de 2014. Os dois programas são sociais, concorda comigo? E foi interessante mencionar isso porque apesar da classe médica como categoria profissional estar contra o programa Mais Médicos, a população é a favor. Mesmo quem não está diretamente interessado. Então, é muito curioso ver isso. As pessoas da cidade, que não vão ter praticamente acesso a Mais Médicos, já que ele vai, na maior parte dos casos, para o interior, mas eles acham que como iniciativa ela foi positiva. E é claro que a presidente e o governo, quando lançou o programa, já tinham feito essa consulta, já tinha, vamos dizer assim, mais ou menos uma expectativa e está tendo um resultado. Junto à população, está tendo um resultado positivo. Não junto à classe médica, mas junto à população, ela está sendo, a população está respondendo favoravelmente porque demonstra, na visão da sociedade civil, que o governo federal está preocupado com a questão da saúde. Bom, um outro assunto destacado na mídia na semana passada foi exatamente o que nós comentamos, quer dizer, as críticas em relação ao governo, foi a indefinição do PSDB. O Estado de São Paulo expôs esse assunto dizendo Serra ajuda a aproximar PPS de Campos. Segundo o Estadão, a estratégia do Tucano é tentar enfraquecer a Écio, seu adversário interno, no PSDB. Oficialmente, o candidato Tucano será definido em março. Esse fogo amigo, professor, ainda é o maior problema da oposição no Brasil? Com certeza. Eu não vejo indefinição nenhuma para começar no PSDB. Para mim está muito claro que o candidato do PSDB chama-se Aécio. Não foi à toa que o grupo dele assumiu a presidência do partido. O problema não é o Aécio, o problema são os outros, se vão aderir à campanha do Aécio ou não. O Serra está fazendo um jogo duplo, perigoso. O Serra está andando no Congresso aqui com pesquisas debaixo do braço dizendo que ele é o favorito. Ele seria o melhor concorrente, por exemplo, contra a Dilma. Isso é fato. O Serra, até para fazer justiça com ele, pelo fato de ter participado em duas campanhas no primeiro turno e duas campanhas no segundo turno, é claro que ele tem um recall maior. Ou seja, é claro que as pessoas... As pessoas lembram do nome dele. Mas é claro, não tem como não lembrar. Não quer dizer que ele seja vencedor, que ele seja um... Aí é outro departamento. É o departamento de vitórias, está certo? Que o Serra tenha o maior índice de chamamento, de recordações, lembranças, não há dúvida. Agora, se essas lembranças vão virar votos, aí é outra questão. Porque o Serra, ao mesmo tempo que tem o maior índice de lembranças, ele também tem o maior índice de rejeição. Sem dúvida. Sozinho. Sem dúvida. A rejeição dele é maior que a rejeição a Dilma, o presidente Dilma, maior que a rejeição ao ex-governador Aécio, o senador Aécio, e ao governador Eduardo Campos. Então, ele tem que administrar esses dois pacotes. Agora, que ele seria o que teria mais condições de jogar a disputa para um segundo turno, hoje, eu não tenho dúvida. Considerando que a senadora Marina está dentro da campanha do senador Eduardo Campos. Que, aliás, nós já comentamos isso aqui, a ida dela para o PSB não deu os resultados esperados. Ela não levou aquele mar de votos que ela tinha, que esperava-se que ela tivesse, falava-se já nas pesquisas em 25% a 26%. Muita gente, ingenuamente, são pessoas que desconhecem a política, simplesmente somar o potencial dela de 20% a 25% com o 7% a 8% do governador Eduardo Campos. Falaram, pronto, ele já sai com 30%. O que não aconteceu. Porque as intenções de voto dela foram, quando ela foi para o PSB, se fragmentaram entre a presidente Dilma, o senador Aécio e o governador Eduardo Campos. E falando em PSB, o colunista Reinaldo de Azevedo da revista Veja expôs o ponto de vista dele sobre a chapa do PSB à presidência dizendo Campos e Marina, a novidade da dupla por enquanto tem conteúdo apenas retórico, mas nem a retórica propriamente é nova. Segundo Azevedo, a dupla se diz favorável ao agronegócio sustentável. Claro, como todo mundo, a questão é saber, por exemplo, o que fariam se a aliança chegasse ao poder com o Código Florestal. Marina insistiria na sua versão? Haveria uma grande diminuição da área plantada? O que se daria aos pobres em vez de grãos? Luz? E a balança comercial? Professor, essa chapa ainda tem que afinar a postura, ainda tem que chegar num denominador comum ou não? Com certeza, em todos os sentidos, tanto no sentido político quanto no sentido do programa propriamente dito. essas questões que você colocou são importantes, mas eu começaria um pouquinho antes. O próprio discurso do que cada um pode e deve dizer. As declarações da senadora Marina no PSB até o momento não foram felizes. Ela se colocou à disposição como candidata a presidente, atropelando o candidato do partido, que é o governador Eduardo Campos, como tantos sabem. Então, fragilizando um pouco a candidatura dele. Depois, aqui no Distrito Federal, ela lançou um discurso de apoio à chapa do deputado Reguff a governador, quando o PSB mais uma vez tinha um candidato, que é o senador Wallenberg. Então, isso já mostra falta de ditato política e de harmonia entre os dois grupos. E no campo econômico, essas questões vão surgir. Então, eu diria que realmente é um casamento de interesses, mas na hora de dormir a noite está complicada, porque eles estão falando linguagens diferentes. Então, é preciso que ela se afine. Eu acho que essa aliança está um pouco frágil. Como nós já mencionamos, não trouxe os resultados em termos de pesquisa. Até o senador Aécio saiu na frente dos dois agora. Ele é visto como verdadeiro candidato de oposição. E ela está trazendo um certo ônus de uma forma para o governador Eduardo Campos. Quer dizer, nem ela trouxe o seu potencial de votos, ou seja, dos grupos BCD, vamos chamar assim, da oposição da sociedade civil e ao mesmo tempo está atrapalhando as alianças empresariais que ele fez. Então, esse setor que foi mencionado do agronegócio é um exemplo disso. Ela vai ter que moderar um pouco o seu discurso sem descaracterizá-lo, senão ela não seria mais aceita pela população. E ao mesmo tempo ela vai tentar, vai ter que dar um empurrão na chapa do PSB, o que não aconteceu ainda. Então, muita água vai rolar. Nós não mencionamos aqui quando se falou do PPS a questão do ministro Joaquim Barbosa, que a gente não pode esquecer que os titulares de cargos do Poder Judiciário eles têm um prazo dilatado para se filiar aos partidos. É, eles podem se filiar no ano que vem. Até abril do ano que vem. E eu, pessoalmente, eu estou convencido que ele é um candidato, o que vai embaralhar um pouco o jogo político. Então, eu diria que o jogo só está começando, nós não temos ainda todas as informações. Eu acredito que o PPS, um pouco até decepcionado com a não ida do Serra, pode vir a oferecer o partido para o Joaquim Barbosa, o que seria uma grande coisa, porque o PPS é um partido estruturado sem um candidato nacional e o Joaquim Barbosa é um candidato nacional sem um partido. Então, aí seria um outro casamento. Se isso acontecer, pode vir a afetar esse jogo duplo que o Serra está fazendo que nós mencionamos. Então, eu não sei aonde que o Serra quer chegar com isso, se é apenas fragilizar o senador Aécio ou se ele tem a intenção dele ser o candidato do partido. Se ele espera ser escolhido como candidato, eu acho que ele pode ter uma grande decepção, a não ser que o senador Aécio, por algum motivo, questão de doença, outra questão pessoal, venha a desistir da sua candidatura, o que eu acho num momento bastante improvável. No campo da economia, o Correio Brasiliense repercutiu um resultado negativo e importante das contas públicas de setembro. O setor público registra maior déficit em 11 anos, com rombo de R$ 9 bilhões. De acordo com o Correio, o resultado corrobora as críticas à política fiscal do governo e aumenta a desconfiança sobre a economia brasileira. Outro tema de economia foi exposto pelo portal Terra, com a seguinte manchete, produção industrial sobe 0,7% em setembro, mas fica abaixo do esperado. Como é que a gente interpreta esses resultados da economia? Olha, a questão do déficit já era, de certa forma, esperado, não nesse nível, mas em função dos gastos que o governo vem tendo em função desses programas sociais que a gente já estava mencionando. Em relação à arrecadação, ela se recuperou, ela vem se recuperando, mas talvez não no nível do aumento dos gastos, então tem que se chegar a um equilíbrio nesse ponto. Não acredito que isso vá afetar a política, o sistema tributário, eu acho que as propostas de reforma tributária não vão vingar, muito menos em véspera de eleições, então o sistema tributário brasileiro, apesar dele ser um sistema ilógico e esquizofrênico, ele funciona. É como aquele pássaro que tinha tudo para não voar, contrariando as leis da física, mas ele voa, é o nosso sistema tributário, então ele teria tudo para não dar certo, mas ele dá, então ele gera arrecadação, então ninguém vai mexer com esse sistema, normalmente já é difícil mexer, muito menos em um ano antes das eleições, então esse déficit aconteceu, mas eu acredito que o governo vai procurar fazer ajustes para tentar manter o orçamento razoavelmente equilibrado e ano que vem de novo a gente tem uma tendência potencial a ter um novo rombo. O José Serra, ele numa entrevista ao Fernando Rodrigues da Folha e do UOL, ele apontou o maior problema como sendo a quantidade de subsídios que o Tesouro Nacional está dando a projetos do próprio governo, ou seja, ao invés de usar os recursos, por exemplo, do BNDES, o BNDES usa recursos que são repassados pelo Tesouro e que esse é o maior problema em termos da economia do Brasil e que vai se refletir nos próximos anos porque esse dinheiro vai ter que ser pago. Eu não sei se dá para isolar um fator. Eu colocaria como um conjunto de fatores e eu acho que o mais grave eu penso que é não um projeto específico em si, mas um modelo de projetos. A maior parte desses grandes projetos que nós temos hoje no Brasil, as rodovias e as ferrovias e mesmo sistemas de concessões acaba sendo pago com recursos públicos. Se há interesse na construção de rodovias porque elas são viáveis, partindo da premissa que elas são viáveis porque existe uma demanda por elas numa ponta e na outra ponta, não estou falando da transamazônica, estou falando de rodovias que fazem sentido, que levam mercadorias do ponto A para o ponto B. Ora, se são rodovias que são viáveis e que existem, estão em mau estado ou precisam ser feitas porque não existe nada, por que o governo, e já que aceita-se agora no governo Dimo, nos últimos dois para três anos, vamos dizer, o princípio das parcerias público-privadas, já que o governo atual não gosta de falar de privatizações, muito bem, se se aceita o princípio das parcerias público-privadas, por que não deixar o setor privado financiar integralmente essas obras? Como está sendo feito agora na área dos aeroportos, por exemplo. por que não usar o modelo dos aeroportos para deixar que o próprio setor privado financie tudo? Se a gente conseguir que as grandes obras de infraestrutura sejam feitas integralmente pelo setor privado, nós vamos estar tirando um grande encargo da União para que ela possa fazer o que ela sabe fazer melhor, que é supervisionar e não executar. Então, eu acredito que dessa forma a gente poderia reduzir bastante os gastos públicos e até retomar um pouco os investimentos privados. Ok. Bom, vamos agora ao bloco de notícias internacionais. The Economist abordou dois temas importantes. No primeiro, destaca, a presidente Cristina Kirchner deve construir pontes para seus adversários ou corre risco de deixar o cargo prematuramente. A revista analisou os desdobramentos das eleições intermediárias ocorridas no final do mês passado, nas quais o partido da presidente ficou com apenas 33% dos votos. Esse desempenho seria suficiente, por exemplo, para fazer a Cristina Kirchner deixar a presidência antes da hora certa? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que a The Economist foi um pouco alarmista, nesse sentido. Até porque ela está confundindo um regime parlamentar como é no Reino Unido com um sistema presidencial como é o caso da Argentina. Primeiro ponto. Segundo ponto, nas eleições argentinas não foi todo o Congresso que foi renovado, mas apenas uma parte dele. e mesmo a oposição tendo tido vitória como obteve nas eleições, o Vila Argentina continua com uma certa maioria, ou seja, o Congresso ainda é controlável pela presidente. O mais grave, Antônio, de tudo isso que aconteceu não foi essa perda de vitória para a oposição. O mais grave é que dentro do partido dela, o vitorioso foi justamente o grupo contrário a ela. Então, se ela tiver o mínimo de sabedoria, se restar a ela o mínimo de sabedoria nesses últimos anos de governo, ela pode fazer um acordo com a oposição dentro do partido dela, que é justamente o líder em Buenos Aires, que está se destacando como um possível futuro candidato do partido, ela fazer um acordo com ele, que ele garante a governabilidade dela até o final do mandato dela e ele se tornaria automaticamente o candidato dela para a sucessão. isso funcionaria em qualquer local que tenha o mínimo de lógica e racionalidade, que certamente não é o caso da Argentina, mas isso seria o normal e o óbvio e o esperado. Então, se ela tiver ainda um pouco de sabedoria, ela vai fazer isso e ela vai pavimentar o finalzinho do governo dela para que haja um mínimo de tranquilidade. Não há nenhum interesse dos opositores do partido dela a tornar o governo dela um caos para as eleições do ano para as próximas eleições. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Teria sido mais grave, na minha opinião, se a oposição estivesse reunida em torno de um grande candidato e esse grande candidato tivesse emergido. Mas isso não ficou claro. Há vários candidatos da oposição e há também oposição dentro do partido dela. Não há um partido radical na Argentina. São vários partidos judicialistas, perdão. Há vários grupos dentro do partido judicialista. E a União Cívica Radical, que é o principal partido da oposição, é só um deles. Então, existem outros partidos de oposição também questionando o governo do Kish. Bom, e em relação à questão da espionagem, o jornal New York Times trouxe a seguinte manchete. Irritados com a vigilância dos Estados Unidos, gigantes da tecnologia fortalecem seus sistemas de defesa. Segundo o jornal, o que começou como um problema de relações públicas para empresas de tecnologia americanas, evoluiu para uma crise que ameaça os próprios negócios das empresas. Parece que os Estados Unidos estão correndo atrás do Snowden, mas ao mesmo tempo está ficando para trás em relação à quantidade de fatos novos que ele lança a cada semana. É essa a situação, professor? Eu acredito que sim. Essa questão da espionagem fez com que até aliados sólidos do presidente Obama, como era o caso da própria Alemanha que está à frente um governo conservador que foi reeleito e o governo do Reino Unido que tem muita tradição nessa área de inteligência começassem a questionar os métodos americanos. Até aí iria bem se não fosse o fato do governo americano ter pedido acesso a bancos de dados de empresas privadas como a Google e a Rua, etc. E isso pode vir a gerar uma certa perda de receita ou de credibilidade dessas empresas a curto prazo. Qual o impacto disso? Nós não sabemos. Provavelmente elas vão poder se recuperar da mesma forma como algumas empresas americanas tiveram uma perda em função do 11 de setembro que alguns consumidores deixaram de comprar produtos americanos. Mas eu acho que não é nada grave nem estrutural que não possa ser revertido com uma boa estratégia de marketing com novas aquisições e até no futuro com a mudança de nomes de alguma dessas empresas que acontece tradicionalmente em momentos de fusão. Então quando há uma aquisição de uma nova empresa então em geral essas empresas elas aproveitam também para dar uma recalchutada na imagem. Mas eu acho que ainda não chegou a esse ponto. Vamos ao bloco em pauta. Um assunto que também é muito exposto pela mídia é o saneamento básico do Brasil. Levando em conta uma matéria feita pela revista Carta Capital sob o título Saneamento Básico Vergonha Nacional veja a reportagem a seguir. Reportagem da revista Carta Capital mostra que situação do país em relação ao saneamento básico é um sinal de que ainda somos uma nação basicamente subdesenvolvida. É de se lamentar a triste situação que vivemos por estas bandas quando o assunto é saneamento básico. Até mesmo se comparado a países mais pobres economicamente que o nosso o quadro brasileiro é na verdade vexatório e humilhante. Envergonhado melhor dizendo deveria se sentir cada habitante deste Brasil continental. Somos tão ricos em tantos quesitos e desprezíveis em atender a um número expressivo. Um terço das casas brasileiras que em pleno século XXI não contam com o tratamento e a coleta de esgoto e graças a isso ainda vivem com índice de qualidade de vida dignos do século XIX. A pior situação está no norte do país onde apenas 21,6% dos lares tinham serviço de saneamento em 2011. Segundo o IBGE são 21 milhões de brasileiros com menos de 14 anos de idade sem rede de esgoto água encanada ou coleta de lixo. Na América Latina somos o 19º colocado em saneamento básico segundo relatório sobre as cidades latino-americanas feito pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Estamos tristemente próximos numa indigente colocação no rol de nações entre as mais pobres do mundo quando levamos em conta critérios como de saneamento básico e distribuição de renda. Professor, por que o saneamento básico tradicionalmente não faz parte da campanha política no Brasil? Quer dizer, dos projetos que são colocados pelo governo como para serem definitivamente resolvidos no país? Já que é básico, né? É interessante isso. A nossa economia e o nosso PIB estão entre os 10 maiores. Mas, em termos de saneamento, nós ficamos entre os 20, né? Ou seja, não está acompanhando na mesma direção. Os políticos gostam de dizer que obras enterradas não dão votos, né? Então, saneamento não aparece. É aquela coisa que fica debaixo do chão. Então, como é que ele vai dizer eu fiz o saneamento aqui se você não consegue mostrar? Teve aqui no Distrito Federal nós tivemos governadoras que quando estavam fazendo obra de saneamento antes da obra começar eles expunham todo o material que ia ser utilizado na obra para deixar claro que a obra ia ser feita depois durante a obra o material continuava exposto e depois da obra encerrada ainda deixavam o material por mais alguns meses para não deixar dúvida de que houve uma obra de saneamento. Bom, já é melhor já é uma evolução da placa porque antes só colocavam a placa e a placa ficava ali um tempão até antes da obra começar às vezes não começava e tiravam a placa. Exatamente. Agora colocam os equipamentos que vão ser usados naquelas grandes ruelas que até foram roubadas ou alguma coisa parecida lá no Rio de Janeiro. Então, o saneamento ele infelizmente não é prioridade ele não é visto como uma questão de saúde pública na medida em que se você não tem saneamento na sua rua é claro que os moradores daquela rua vão ter uma probabilidade muito maior de ter problemas de saúde do que se houvesse. Sem falar na questão do próprio mau cheiro e gera uma... Transmissão de doenças é um foco de... Isso. E também gera uma impressão de sujeira, né? Então, por exemplo nós temos cidades turísticas no Brasil eu estive em João Pessoa no ano passado e numa das principais vias costeiras da cidade que eram os cartões de visita da cidade havia... Há um sistema de esgoto que eles não conseguem recuperar porque a obra custaria em torno de 20 milhões alguma coisa assim e eles achavam que era muito caro então todo ano durante o verão o sistema de saneamento de história espantando os turistas que trazem recursos para a cidade. Então, só para dar um exemplo disso num caso assim bem radical, né? Para mostrar que saneamento realmente no Brasil não é prioridade porque não dá votos e então não é... não é tratado. Apesar disso, né? Por outro lado nós já evoluímos muito na área de saneamento, né? Nós tínhamos um índice de 30, 40, 50%, 20, 30 anos atrás nós já estamos no Brasil com índice de 3, 4, 75% a 80% o que já é um grande salto mas ainda estamos muito longe da cobertura universal então eu acredito que nós estamos em 2013 para 2014 nós vamos levar no mínimo mais 20 a 30 anos para chegar numa cobertura universal no setor de saneamento de água nós já evoluímos mas saneamento não. Vamos agora à agenda da UNB. Entre os dias 7 e 9 de novembro a Faculdade de Comunicação recebe o 11º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo o evento visa fortalecer a pesquisa em jornalismo com produção de conhecimento mais informações no site www.sbpjor.org.br Até 7 de novembro será realizada a 5ª Semana de Matemática da UNB Aberto a toda a comunidade acadêmica o evento conta com palestras minicursos oficinas e exposições As inscrições podem ser feitas pela página www.semananuniversitaria.unb.br E uma última notícia nessa semana a UNB e a Fiocruz dão início ao curso de especialização em inteligência do futuro prospectiva estratégia e políticas públicas semipresencial para 150 estudantes de diferentes regiões do país o curso vai até 14 de dezembro de 2014 A aula inaugural vai ser ministrada pelo senador Luiz Henrique da Silveira presidente da Comissão Senado do Futuro Professor a gente está encerrando e eu queria saber a que a gente deve ficar atento em termos de política para a semana que vem Bom, antes de falar sobre isso eu só queria fazer um comentário até porque eu sou parte integrante desse curso de especialização em inteligência do futuro é uma iniciativa lá do nosso centro com apoio da Fiocruz e vice-versa a Fiocruz com a UNB e o Centro de Estudos Avançados faz parte desse projeto e eu queria só te informar que foi um sucesso absoluto foram quase 500 inscrições e foi difícil selecionar os alunos porque houve uma demanda São quantos alunos que vão participar? É um curso à distância então são 150 150 que já é um Há só 150 quer dizer do universo de 500 não chegou a 500 quase 500 foi em torno de 460 70 foram selecionados 150 foi muito difícil fazer seleção não participei do processo seletivo mas as pessoas que participaram me informaram que foi muito difícil porque o nível dos candidatos era muito bom e agora as aulas vão começar já em novembro então o curso já se inicia hoje temos a aula inaugural que vai ser lá na Auditoria da Reitoria então há uma expectativa muito positiva em relação a esse curso eu leciono lá políticas públicas no curso e em relação a questão política eu diria que o mais importante para acompanhar agora em novembro então a gente tem que aproveitar que em novembro não podemos esquecer que é o último mês de fato de funcionamento do congresso quando chegar a dezembro ele vai estar bastante esvaziado mas agora em novembro eu diria que os principais temas são os relativos das eleições há uma tentativa de se aprovar uma mini reforma eleitoral não para o ano que vem porque já passou o período mas ela valeria para 2016 e 2018 e um dos temas mais polêmicos é a questão da reeleição se poderia ver a reeleição do presidente ou não os partidos mais ligados ao bloco governista pediram que fosse retirada a questão da proibição da reeleição enquanto que o pessoal da oposição quer deixar só um mandato eu pessoalmente atualmente eu sou mais simpatizante da tese de não reeleição que basta um mandato e depois troca o presidente mas de quatro anos ou como era a França por exemplo de cinco já foi até de seis na França foram sete e reduziram para cinco e no México eram seis não tenho certeza se foi ainda é mantido seis anos eu sou a favor de um mandato de quatro anos eu acho que ele é muito um mandato de quatro anos já dá para ver a atuação do presidente e se ele fez um bom governo ele pode voltar não imediatamente depois mas num outro momento por exemplo se o presidente Lula quisesse voltar poderia concorrer no ano que vem ou no outro ou no outro uma vez que ele já foi presidente há um tempo atrás então eu pessoalmente hoje eu defendo a não reeleição mas esse tema está dividindo os parlamentares professor muito obrigado a gente vai encerrando por aqui o Agenda Política e se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas mande uma mensagem para unbtv arroba unb.br a gente volta na semana que vem acompanha aqui com a gente porque Política a gente faz todo dia e se você quiser